Não dá vida para recolher a roupa, somente ver algumas folhas de mucose Quem você não respeita, você é a pura e cristalina das pessoas e essa mancha é o pecado que engole Você não é preta, no que requer os laços você não é estreita No que me tomam os braços você não se sujeita Eu fui ele pra ti que vende e ajeita E feita o seu cabelo pra ti mesmo se te conjeita Eu fui ele pra ti que vende e ajeita O seu cabelo pra recolher a roupa, somente ver algumas folhas de mucose Quem você não respeita, você é a pura e cristalina das pessoas e essa mancha é o pecado que engole Você não me lembra O que requer os laços você não é estreita O que me tomam os braços você não se sujeita Eu fui ele pra ti que vende e ajeita Eu fui ele pra ti que vende e ajeita Eu fui ele pra ti que vende e ajeita Eu fui ele pra ti que vende e ajeita Obrigada Obrigada Obrigada